Sejam bem-vindos ao meu primeiro IGTV do ano e eu espero que esse seja o primeiro de muitos. Na verdade eu pretendo que esse seja o primeiro de muitos porque por enquanto eu não tenho planos de estar lá pelo YouTube. Mas tudo bem, estamos aqui no Instagram, no IGTV. Eu acho que nada mais justo do que começar falando sobre o principal passo que devemos dar na nossa vida e no nosso negócio. Começar com cautela. Sempre que me falavam sobre o que era preciso ter pra abrir o negócio, me faziam acreditar que eu precisava ter no mínimo 5 mil reais. Daí eu fui lá e comecei com 240, com apenas 10 peças. Não tinha cabides, nem araras, não tinha embalagens personalizadas, nem espelho, nem um local pra cliente se sentir à vontade ao chegar, ao entrar. Era no meu quarto, as roupas eram dobradas em cima da cama e eu ainda nem tinha espelho, né? Eu tinha um espelho desse tamanho aqui, do qual eu ficava segurando pra cliente se ver. Então quem é minha cliente do início da ADQ com certeza lembra dessas cenas. Eu com o espelhinho aqui segurando, tá bom? Tá enxergando? Desce mais, sobe mais, desce mais, sobe mais. E às vezes eu fico pensando assim, e se eu tivesse esses 5 mil reais que o pessoal tanto me fazia acreditar que era preciso ter pra começar o meu negócio, Será que as coisas não teriam sido diferentes? Será que eu não teria tido tanta cautela pra escolher os meus primeiros produtos? E por que eu quis citar a minha situação no início do vídeo? Primeiro por experiência própria, né? E segundo pra gente chegar na reflexão de que eu fui obrigada a ter cautela. Como eu só tinha 240 reais pra investir, eu olhei pra tudo de uma maneira muito limitada. Então eu tive que ter uma visão muito estratégica pra saber a melhor maneira de começar o meu negócio. Então assim, ou eu comprava roupas, ou eu comprava roupas. Eu não tinha outra opção, mas eu já tinha sede em multiplicar aquele dinheiro inicial. Então como era a minha única chance e o meu único capital, eu tive que escolher as 10 primeiras peças com muita cautela, com muita calma, analisando direitinho, será que o pessoal vai gostar? Será que esse tipo de peça vai agradar ao meu público-alvo? Ao público que eu quero atingir? Eu precisava começar o meu negócio com o pé direito. E o que eu quero falar aqui é exatamente isso. Eu comecei com cautela por obrigação, porque era a minha única opção e a minha única oportunidade daquele momento. E quem conhece a minha história sabe tudo que eu passei antes. Às vezes que eu falia, às vezes que não deu certo. Então assim, ou era aquilo ou nada. Eu tinha que ser certeira. Aí sempre que eu vou responder os meus alunos nos cursos, ou alguma pessoa aqui no direct mesmo, eu me deparo com depoimentos parecidíssimos e eu vejo o tanto que isso é constante. Então assim, Valesca, eu tinha 3 mil reais. Eu investi tudo em embalagens, cabides, manequins. Lancei a minha primeira coleção e não vendi nada. Ou até mesmo, ah, vendi 5 peças de 30. E agora eu tô sem dinheiro pra reinvestir, pra trazer novidades. Enfim, elas mandam um depoimento e eu fico paralisada no. Valesca, eu tinha 3 mil e investi tudo. Sabe quando você lê uma coisa assim e você não consegue mais prestar atenção no resto? E quando o caso vira, Valesca, eu peguei um empréstimo, investi tudo desse empréstimo. E agora eu não consigo dinheiro, não vendi nada pra poder pagar as parcelas do empréstimo. Aí a pessoa acaba se endividando. Eu fico assim, meu Deus do céu, pelo amor de Deus. E esses casos são mais frequentes do que vocês imaginam, gente. Então por isso que eu tô aqui pra desmistificar o fato de que você precisa iniciar um negócio com muito capital. Pra começar algo, você precisa começar devagar, sentindo o ritmo, sentindo o mercado. Vendo se aquilo realmente vai dar certo. Vendo se aquilo realmente é pra você. Porque empreender não é pra todo mundo. Eu sei que vocês já devem ter ouvido várias pessoas falando isso, mas literalmente empreender não é pra todo mundo. Você precisa analisar, através das primeiras impressões, se você tá acertando pelo menos nos produtos. Então às vezes, aqueles produtos que você escolheu pra começar a vender, não sejam de bom gosto, sabe? Digamos assim. Digo bom gosto pro público que você quer alcançar. É muito comum também eu ver o pessoal falando assim, Ah, eu comprei tanta roupa pra começar a vender e eu não vendi nada. Daí quando eu abro o Instagram da pessoa, eu vejo que são roupas que realmente não teriam saída. Roupas que eu, pelo menos, não compraria. E aí eu mostro a minha mãe e ela também não compraria. Então vamos lá. Escolheu produtos pra começar a vender? Começou a vender. Viu que não tá dando certo? Ok, recomeça. Sabe? Escolhe outros produtos. Faz outro teste. Só que aí você precisa ter um capital guardado. Por isso que você não pode investir tudo o que você tem. E nem começar com muito. Mesmo se você tiver 15 mil reais, eu vou te aconselhar a começar com 2 mil reais. E deixar os 13 mil reais guardados. Se você tiver mil reais, eu vou dizer pra você começar com 500 reais pelo menos. Por isso eu sempre replico. Comece com pouco. Mesmo que você tenha muito. E obviamente, estude muito também. Ou você vai querer arriscar o único dinheiro que você tem, a sua única chance. E vai querer ficar sempre naquele looping de errando, errando, sem saber aonde. Sem saber o porquê. Sem saber como corrigir esse erro. Estude o empreender. Estude o seu mercado. Comece confiante, mas não coloque expectativa. Pra você abrir e posicionar um negócio, requer tempo, estudo, muito estudo, investimento, análise, paciência, dedicação, constância e muitas tentativas. Então faz assim, comece com a certeza de que vai dar certo, mas preparada pra caso der errado. Ou preparado. E outra coisa importantíssima. Não largue uma certeza por uma incerteza. Que são casos que eu recebo também que eu fico assim, meu Deus do céu, como assim? Calma. Valez que eu tenho emprego, mas eu tô muito infeliz. Eu quero largar pra começar a empreender. E eu falo assim, calma, não largue o seu emprego pra empreender. Eu encorajo empreendedoras, mas encorajar esse ponto não, sabe? O emprego é certo. Você tá ali trabalhando. Eu sei que pode ser cansativo, eu sei que você pode não gostar. Mas se é a sua necessidade, você tá lá recebendo todo mês. É uma certeza. E empreender não. Empreender tem vários altos e baixos e principalmente no início. Portanto, pra não falar tanto então, faça primeiro seu pé de meia. Guarde dinheiro, muito dinheiro antes, o máximo que você conseguir. Não se confie só no seguro-desemprego. Ah, é porque é FGTS, é FGTS? Vamos lá. Comece vendendo 10 produtos. Crie o Instagram da marca. Comece a divulgar pras amigas, pras conhecidas. Vai sentindo, vai vendo se vai dar certo. Se tá acertando num produto. Se aquele negócio tem realmente potencial. E vai tentando conciliar os dois. Deu certo empreender? Tá dando certo? Larga seu emprego e vai se dedicar. Não tá dando, não deu certo? Agradeça ao universo e a si mesma por não ter largado seu emprego. E continue tentando. Enfim, gente, eu achei muito importante gravar esse vídeo. Eu fico sempre com medo de ficar cansativo, de ficar uma hora. Porque se me deixarem, eu dou uma aula aqui de uma hora pra vocês. Mas pra não ficar cansativo, eu tento não ultrapassar os limites de vocês. Da paciência de vocês. Então é isso. Sempre que for começar um negócio, comece com cautela. Isso serve pra qualquer área da sua vida. Então eu tô aqui, ó. Me virando nos 30. Com mil coisas pra fazer, mas pegando um tempo pra gravar um IGTV. Tô começando com cautela. Vou ver como que vai ser a aceitação de vocês. Se vocês vão gostar. Então por isso que eu peço pra vocês comentarem aqui embaixo. Quero que vocês comentem aqui três coisas. Primeiro, se vocês gostaram desse tipo de vídeo. Segundo, sugestões. O que vocês querem ver por aqui. Eu já pedi nas caixinhas, mas seria bom aqui também. E os depoimentos de vocês. Porque como isso é muito comum, quero ler as experiências de vocês. E quem tá assistindo esse vídeo, com certeza quer também ler outras experiências. Falei toda pausada agora. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do meu primeiro IGTV. E até os próximos. Tchau.